O presidente de El Salvador pediu perdão em nome do Estado pelo massacre de El Mozote, ocorrido em 1981. Maurício Funes se emocionou ao lembrar o que chamou de aberrantes violações aos direitos humanos. Quase mil pessoas, entre elas idosos e crianças, foram assassinadas pelo exército de El Salvador na localidade de El Mozote em dezembro de 1981. Os militares treinados pelos Estados Unidos queriam conter o início de uma revolução durante a guerra civil no país. Além do pedido de perdão, o governo publicou esta semana na imprensa local os nomes de todas as vítimas. É a primeira vez que o Estado salvadoreño reconhece a responsabilidade pelo massacre. O conflito entre o governo militar de El Salvador e a guerrilha durou 12 anos e só terminou com a assinatura de acordos de paz em 1992. Segundo os números oficiais, a guerra civil no país deixou um saldo de 10 mil mortos e 8 mil desaparecidos.